Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Anishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir com os vídeos de Black Clover aqui no canal. E dessa vez finalmente a gente vai falar de uma nova possível informação encontrada durante o capítulo 267 de Black Clover que nos trouxe a mãe de Asta. Além dela, uma nova informação parece estar escondida neste capítulo e eu vou explicar pra vocês tudo isso no vídeo de hoje. Eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, o seu gostei é super importante. Vamos tentar cumprir a meta de 10 mil likes nesse vídeo de hoje e eu conto muito com você. Eu também espero muito que você possa se inscrever no canal se ainda for novo por aqui e a sua inscrição é super importante também, então se inscreve aí. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então como a gente viu nos vazamentos deste último capítulo lançado de Black Clover 267 a gente encontrou finalmente em meio ao treinamento do Asta a mãe dele. Pelo menos foi o que tudo nos indicou. A gente viu o garoto da anti-magia enfrentando o demônio da anti-magia tudo isso pra conseguir o domínio total daquele poder. Ele estava treinando a pedido do Night e a gente descobriu que basicamente aquele treinamento iria ou forçar que o garoto consiga dominar completamente o poder demoníaco ou transformaria o Asta em um receptáculo demoníaco. Naquele momento o demônio viu a oportunidade pra conseguir um corpo físico mas ao mesmo tempo a gente tava vendo que o Asta não tava levando muito sério aquela luta não. Ele dizia enquanto era atacado que não sentia exatamente uma vontade do demônio de o destruir. Parecia que aquele demônio estava lutando, tinha sim o objetivo de conseguir o corpo físico do garoto mas ao mesmo tempo ele não tinha o objetivo de tirar a vida do Asta ali naquele momento e o garoto da anti-magia mesmo foi quem notou isso, foi quem disse isso. Depois disso o Asta ainda disse pro demônio que não via ele como uma pessoa ruim, como um cara ruim. E basicamente isso deixou ele furioso mas ao mesmo tempo enquanto ouvia isso ele não enxergava mais o Asta como o Asta. Ele estava vendo uma outra pessoa ali. Ele estava se lembrando de alguém do seu passado. E é então que a gente via uma moça e depois a gente viu completamente aquela cena. O demônio pareceu não gostar muito daquelas lembranças e aí a gente via finalmente quem seria a mãe do Asta. Afinal vimos naquele ponto que ela era muito parecida com alguém que já havia surgido no mangá de Black Clover há um certo tempo. Alguns capítulos atrás durante a batalha contra o Dante o Asta acabou perdendo completamente o controle ficando inconsciente sendo possuído pelo demônio e ali naquele momento a gente viu quem seria a aparente mãe do Asta falando com o seu bebê. E naquele ponto a gente já estava teorizando que aquelas seriam as memórias do demônio que já estava com Asta naquele momento. Por este motivo ele tinha as memórias de quando o garoto tinha acabado de nascer e estava ali encontrando sua mãe no meio de uma grande batalha. Naquele ponto a gente percebia que sim elas eram extremamente parecidas possivelmente a mesma pessoa e então o mangá já estava nos indicando naquele momento que aquela era a mãe de Asta. Mas pode ser que neste ponto com essa última cena reveladora do mangá uma outra revelação tenha sido feita e isso passou despercebido. Descobriríamos um pouco sobre o pai do Asta também. E calma que eu com certeza vou explicar detalhadamente para vocês. Vamos lá. Alguns capítulos atrás quando a gente viu o encontro do demônio com Asta e aí os dois passaram a conversar pela primeira vez agora com o Asta já tendo mais consciência sobre os seus poderes. O demônio dizia que sempre estava observando as batalhas do Asta seus treinamentos, tudo o que ele passou. Ele conseguia ver basicamente o que o Asta via. Isso faz muito sentido, afinal diretamente ou indiretamente estando nele ou não o demônio via pelos olhos do Asta. Ele sabia de tudo o que o Asta sabia. Ele estava ao lado do Asta em todos os momentos e como a gente viu ele simplesmente poderia possuir o garoto desde que ele estivesse inconsciente. Acontece que com a mãe do Asta foi um pouco diferente. Ela não pode ser o receptáculo anterior do demônio. Ela não pode ter passado o poder do demônio para o Asta. Afinal como a gente viu durante aquele capítulo há um bom tempo em Black Clover quando o demônio possui o Asta pela primeira vez a mãe do Asta estava falando com ele e ele estava vendo a mãe do Asta. Ele estava vendo já pelo Asta naquele ponto. E agora durante o último capítulo de Black Clover a gente estava vendo a mãe do Asta falando com o demônio afinal foi exatamente igual o que o Asta havia falado para ele. Eles estavam falando a mesma coisa que o demônio não era alguém maldoso. pelo menos eles acreditavam nisso e nesse momento essas lembranças surgiram. Então era como se ela estivesse conversando com o demônio e basicamente no mundo físico não no mundo mental. Ou seja, ela não estava falando diretamente com o seu demônio interior e como a gente sabe o demônio do Asta jamais teve um corpo físico andando livremente e é isso que ele deseja nesse momento. Então basicamente ela estava falando com um outro receptáculo demoníaco alguém que tinha esse poder o poder da antimagia antes do Asta. E como isso seria possível? A gente já viu também no mangá de Black Clover outros receptáculos o Dante, o Zenon e a Vânica. E durante a batalha da Vânica contra a Noelle, Loropetka e também Sekire quando as nossas heroínas estavam quase conseguindo a vencer a Vânica acabou sendo protegida pela Megícula e depois disso a Megícula começou a conversar com ela. Ela conseguiu tomar parcialmente o controle da Vânica e assim ela conseguiu se comunicar principalmente com as magas de Clover e dizer para Sekire que a magia dela quase realmente conseguiu selar os seus poderes. E basicamente a mãe do Asta acabou passando por algo assim no seu passado. E como aquele não parece ser um passado tão distante assim do nascimento de Asta isso pode estar nos mostrando neste momento indiretamente que o receptáculo anterior daquele demônio tenha sido o pai do Asta. Ele teria recebido o poder de antimagia que no futuro seria herdado pelo seu próprio filho. A gente não sabe exatamente de onde veio aquele poder e como eles fazem para passar esse poder para uma outra pessoa para transferir o poder demoníaco. Mas aparentemente seria o pai do Asta que recebeu aquele poder e também seria o pai do Asta que teria feito o ritual anteriormente para conseguir dominar o demônio da antimagia. Sim, ele possivelmente tinha domínio por aquele poder. Afinal, como a gente viu o demônio estaria sendo capaz de se comunicar com alguém e isso mostra que ele tinha uma certa ligação com o seu receptáculo assim como o Vanica tem com a Megícula, por exemplo. E aí neste ponto a gente descobria que existia sim uma grande ligação entre o demônio da antimagia e a família do Asta diretamente. Sendo ele no passado alguém que emprestava o seu poder para um membro da família de Asta alguém ligado à mãe de Asta seja o seu pai ou não. Mas possivelmente seria sim o pai do garoto da antimagia e isso já nos traria uma grande explicação para toda a origem de Asta. O que faria um grande sentido neste momento para explicar o motivo de que o Asta seria o receptáculo do demônio da antimagia desde o início. Pode ser até mesmo que apenas as pessoas da família do Asta conseguissem usar este poder afinal, como a gente sabe para ser o receptáculo do demônio da antimagia é necessário não ter nenhuma mana e isso é algo muito raro. Possivelmente só acontece ou com quem é receptáculo e aí essa pessoa perde a sua mana ou talvez com a família do Asta talvez eles já tinham este poder de geração em geração. Não só isso como o demônio do Asta neste ponto ele teve essas lembranças por estar ali treinando com o garoto da antimagia naquele ritual trazido pelo Night. E basicamente isso pode nos mostrar que esse ritual também aconteceu no passado de uma forma um pouco diferente e não exatamente naquele lugar porque o demônio ficou bem surpreso com o fato de que foi o Asta que o invocou ali que o chamou para o mundo físico para poder o enfrentar e aí ele disse que seria uma oportunidade ainda melhor para conseguir o corpo do garoto. A surpresa do demônio então pode ter vindo pelo fato dos usuários anteriores não fazerem um ritual daquela maneira não convocarem o demônio para o mundo físico para conseguir o seu poder ou simplesmente se o demônio realmente passou gerações e gerações com a família do Asta pode ser que ele não acreditava que o garoto seria capaz de descobrir como fazer esse ritual como o chamar para o mundo físico por isso ele dizia estar bem surpreso com o Asta o invocando porque ele nunca imaginou que o garoto iria descobrir como era feito esse treinamento como conseguir totalmente o poder do demônio da antimagia sem ter a sua família que tinha esses conhecimentos. Além disso como a gente viu também o demônio nesses últimos capítulos demonstrou que ele realmente odeia todos os outros demônios e ele quer os enfrentar e agora de acordo com o que o Knight parece ter dito ele falou que se o Asta for derrotado ele simplesmente se tornaria um receptáculo completo o contrato seria completo e aí o corpo inteiro pertenceria ao demônio mas como a gente sabe durante a batalha contra o Dante o demônio se recusou a dar mais poder para o Asta dizendo que o garoto não iria suportar todo o poder da antimagia que ele não seria capaz de conseguir fazer um contrato completo ou algo assim agora a gente descobriu que ele realmente era capaz então isso mostra que aparentemente o demônio tem alguns motivos para não querer possuir o Asta completamente ele está dizendo que quer fazer isso ele está dizendo que quer que o garoto fique mais forte para se tornar o seu receptáculo mas quando teve a oportunidade de conseguir todo o poder do Asta ele não quis afinal naquele ponto o Asta já estava muito ferido ou seja ele sabia que eles iriam perder para o Zenon e durante o passado sempre que ele acabou tentando possuir o Asta ou possuindo o Asta eram contra inimigos que ele sabia que talvez existisse a oportunidade de vencer que eles seriam capazes isso aconteceu na Floresta das Bruxas ele disse que se o Asta estivesse inconsciente ele poderia dominar o seu corpo e assim emprestar o seu poder e aí na batalha contra o Dante ele fez isso ele possui o Asta e depois deu para ele mais poder com o contrato demoníaco mas quando o Asta estava ficando inconsciente novamente ele teria uma oportunidade para conseguir o dominar ele não quis e também não quis dar mais poder não quis fazer mais contratos isso pode mostrar que o demônio do Asta ainda tem alguma ligação direta com o garoto ou com a sua família e ele talvez esconda tudo isso a pedido da família do Asta ele simplesmente está mostrando poder para o garoto mas por algum motivo está escondendo algo sobre o seu passado um passado que está sendo revelado para a gente agora com as memórias do demônio e possivelmente tudo isso que o demônio sabe foi a vivência dele ao lado do pai do Asta e o receptáculo anterior e eu acredito que isso tenha acontecido no mangá de Black Clover e eles estão tentando revelar para a gente indiretamente agora mas comenta aí embaixo o que vocês acham sobre tudo isso e por hoje é isso muito obrigado por terem assistido até aqui eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido eu vejo vocês no próximo vídeo até lá um grande abraço e tchau 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 tchau